Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e estamos aonde? Mamãe na praia, dá pra ver porque a gente tá de biquíni, entendeu? A gente já tá assim, mamãe bem praianas. Bem linhas praianas. Uma coisa que a mamãe ama, porque eu nunca vi, gente. Uma menina aqui é uma praia. Amo ser praiana. Amo bar. Amo tudo que é praia, gente. Só pra vocês terem uma ideia, o celular dela inteiro é coisa de praia. Então hoje a gente tá na praia e a gente vai fazer um vídeo super diferente. Que é simplesmente o quê? 24 horas comendo só comida o quê? De praia. De praia. Gente, isso vai ser muito perfeito. Eu vou comer muito sorvete, muito picolé, muito sorvete, muito picolé. Filha, mas tem que ter outras coisas também, né? Milho. Porque a gente só vê de picolé. Milho, milho é de praia. Milho. Agora, tipo assim, mac, igual a gente vai ali e come. E ali no shopping, comer uma espoletinha, entendeu? Uma coisa gostosa. Não vai poder. Porque é comida que vende na praia, entende? E é as comidas que aparecem na praia que a gente vai comer hoje 24 horas. Tem aquelas coisas também que a gente... Tipo, uma bebida que é tipo chamate que vende num latão assim. É? Sempre foi meu sonho, gente, tomar aquilo. Vai parecer que eu sou carioca. Então não esquece de dar like. E se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta. E não esquece de se inscrever aqui embaixo no Instagram. Então, bora pro vídeo, mamãe? Bora, gente. Bora. Gente, estamos aqui com a nossa primeira refeição. Que é o quê? É o quê? Um biscoitinho. Gente, essa praia aqui, ela tá vazia. Mas a gente conseguiu ir lá na barraquinha pra gente conseguir comprar essas coisas. Porque tá vazio, mano. Mãe, vira ali. Não tem ninguém passando. Tem meu pai ali. Tem meu pai. Tem um pessoal ali pescando e tem um pessoal ali atrás jogando. Não tira isso. A praia tá vazia. Então, enquanto não aparece ninguém, a gente pelo menos conseguiu nossa primeira comida de praia. A gente comprou um biscoito global. Não, é globo. Café da manhã é isso. O povo come isso na praia. Come isso. Biscoitinho globo e o quê? Mate de limão. Nós compramos um mate, um biscoitinho globo. E eu já vou começar comendo. Eu não gosto de limão. Eu gosto de pêssego. Mas não tinha o de pêssego. Eu tava comprando de limão. Mas o que todo mundo toma é na praia de limão. Ou normal, né? Ou não é o de pêssego. É o de pêssego. Eu acho que aqui nem vende o de pêssego, porque não tinha. Vende? Não, mas é mais o de pêssego, gente. É tipo assim... Sabor. Sei lá. Tipo uma coca. É muito gostosinho. A gente abre os dois biscoitos. Gente, a mesma coisa. É, esse aqui é biscoito polvilho. Cadê? Não, gente. Não é. Mas esse pome tá caçante. Cadê? A gente não é biscoito polvilho. Esse biscoito polvilho aqui é diferente. Ele tem um osso meio doce. Eu não sei se é batom que eu passei. Não é biscoito polvilho. Olha como... Aqui é biscoito doce de polvilho. Nossa, que genial. O polvilho. Quando você come biscoito de polvilho, normalmente é biscoito salgado. Esse aqui é biscoito doce de polvilho. Entende. Mano, eu amei. Ah, o da Mano, ele é salgado e não é doce. Já é um pau. Ah, diferente. Esse aqui é doce. Gente, esse mar tá lindo, né? Tá muito lindo. Ele acaba com o banho tá lá. Olha. Olha. O almoço tá ali. Ele tá super em forma. Tá postura, tá? Olha esse tanquinho do meu pai. Olha, ele tem um tanquinho. Tá, mano. Isso aqui tá muito gostoso, gente. Isso aqui é comida de praia. Me diz que o pessoal vai comer de praia aqui. Toda vez que eu posso ir na praia, eu vou me jogar e comer isso aqui. Lá estão eles, pessoal. Lá estão eles. A praia continua vazia. Passou nada de comer até agora. Vamos ver como é que vai ser isso daí, né? E estamos aqui com a nossa próxima refeição de praia. Que nada mais, nada menos é que o famoso queijinho da praia. Gente, é muito bom. Eita, que acharam alguma coisa, até que enfim. Não é um momento, gente. Agora começou a passar as coisas. Tipo assim, passou a sair. Só que a Mano Maia não tá aqui comigo. Então eu não vou pedir a sair. Por favor não. Filha, você não tá aqui comigo. Eu não vou ficar indo ali. Eu não vou ficar indo ali na... Ali não. Falar assim, Mano Maia, vamos ali tomar a sair. Eu não vou ficar levantando da onde eu tô sentando pra chegar não. Ela chapou, né produção? Não, já bem não. Ela chapou. A Mano Maia fica ali, vivendo vida boa de Mar o dia todo no mar. Vai perder as comidas, Mano Maia. Com esse. Hummm. Sem contar que o meu queijinho, eu pedi aqui com mel de cana. Sabia? É. É tipo um açúcar de cana. Porque o arcoólico é bom. Tá bom? Uhum. Tá bom, gente. Mano, o melhor comido de praia que tem pra você comer na praia? Queijinho. E sempre coloca alguma coisa se tiver. Queijinho com orégano. Tem mel? Coloca mel. Tem coisa de cana? Não, é mais orégano já é normal, né? Porque eu sempre comi com orégano. Olha, tem pedido pra eu colocar. Não, é que tem gente que sempre pede pra colocar. É opcional. Aí, tipo assim, tem goiabada? Pede com goiabada também, que é muito bom. Hummm. Gente, o melhor é só seu queijinho com isso daqui. Com orégano. Não, bora. Brinde. Brinde, 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 brinde. Brinde, até a próxima refeição de praia. Oh, família, próxima refeição do dia. Brinde, vai no baia. Toma. Eu acho que eu nunca fiz desafio tão bom na minha vida inteira. Real. Gente. Gente. O coco é um paraíso. Vocês não estão entendendo. Se eu pudesse, uma bebida que eu beberia por 24 horas no dia. Coco. Mano, coco é a bebida da vida, né? Gente, é tipo assim, é uma água doce. Nenhum coco é bom, não tem coco de praia. Tipo aqueles coco de caixinha, não é bom, mano. Os coco bons é os coco de verdade. Comida de praia? Comida de verdade. Ai, eu amo, eu amo, eu amo comida de praia. Nunca fiz um desafio tão bom, Mano Maia. Gente, muito gostoso. Esse desafio, assim, tá bem fácil até o momento que a nossa barriga começar a rocar de verdade. Porque é tipo assim, não passa ninguém aqui na praia vendendo um prato de almoço, né? Gente, comida de praia não enche. Entende? Tipo assim. Ai, enche esse gancho, enche esse gancho. Não, não, não. Eu vou ir no Mac e comprar um hamburgão. Mas são coisas gostosinhas de comer. É por isso que um dia eu vou abrir um Mac na praia. Chave. Muito chave. Não, mas tem o Mac ali na praia, ali na orla. Não, mas eu tava falando na praia, na praia. Na praia. Isso é bom. Não, tá muito chave. Muito chave, muito chave. Essa ideia é muito boa. Na praia. Gente, estamos comendo um hambúrguer. Gente, mas hambúrguer não é de praia. Essas pessoas estão falando, mas é um hambúrguer que o moço vendeu na praia. Não é de praia. Não é não, produção? É, um hambúrguer que o moço passou aí vendendo. Passou vendendo. Então se ele tá vendendo na praia, quer dizer que é de praia. Aí ó, aí ó, aí ó, como é que ó, veio no papelzinho, lá no papelzinho dele. Ó. A gente não foi no Mac comprar um hambúrguer de praia. Nossa, tá gostosinho isso aqui, né? Tá gostosinho? Uhum. Eu gostei. Pede, esse cheiro tá bom. Hummm. Nossa, gente, esse hambúrguer tá bom, hein? É um hambúrguer de praia. Gente, eu tô muito feliz, porque eu amo hambúrguer. Mas esse hambúrguer tá bom. Eu quero provar. Não quer? Pronto, eu vou provar. Eu quero que você fique melhor. Hummm. Hummm. Tá gostosinho mesmo. Um hambúrguer. Tá muito bom. Tá muito bom. Tá muito bom. Hoje a gente já comeu muita coisa, né? É. Comeu queijo, bebeu água de coco, bebeu chá, comeu absurdo de louco. Tá comendo hambúrguer. Uhum. Ah, aparecemos aqui de novo, gente. Já tá no final da tarde. Eu e a Manu saímos da praia, voltamos, tomamos banho, secamos o cabelo. E estamos aqui, ó, já com outra rampinha, bem praia também, né, né, Manu Maia? E a gente tá também de biquíni. Biquíni de novo, né? Sei lá, vai que a gente tá lá. A gente saiu da praia sem querer entrar no mar. Mas quando a gente tava no meio do banho, a gente falou, nossa, eu queria tanto voltar pro mar. Aí a mamãe deixou a gente colocar biquíni, mas talvez a gente entrar no mar. Barra, ideia. Talvez, talvez vai entrar pro mar. Ideia da Manu Maia. Essa aí é a ideia da Manu Maia, de entrar no mar. Porque eu tava de boa tomando meu banho, só querendo ficar limpa de novo, né, gente? Porque seu cabelo fica todo cheio de sal. A gente vai correndo, a gente faz um, dois, três, corre. Aí a gente vai dar nem tempo. Pode ir, pá. Bem, e agora o que a gente tá indo fazer? A gente tá indo comer alguma coisa no restaurante. E a gente tá procurando... Não, no quiosque. No quiosque, porque é de praia. Lembrei, no quiosque é de praia. E pra ter alguma coisa, tipo assim, camarão. Que a gente vai comer alguma coisa... O que é isso, pai? Eita, pai. A gente vai comer alguma coisa de camarão, entendeu? Alguma coisa de peixe, coisa que tenha a ver com praia. Gente, calma aí, deixa eu falar uma coisa. Se vocês não sabem, camarão é a minha comida preferida. Então, tipo assim, tô muito feliz. A Manu Maia é a menina da praia, gente. Ela só gosta de comer de praia. Então, nós vamos agora almoçar, barra e jantar, né? Almoçar, barra e jantar. Daqui uma horinha já é de noite. Daqui uma horinha já é de noite. Então, bora lá à procura do nosso camarão, né não? E do nosso peixe, né? Bora? Eita, que chegou a comidinha. Gente, chegou a comida de praia. Filma aqui, produção. Nada mais do que isca de peixe. É uma comida de praia. Gente, tem um cheiro muito bom. E camarão. Camarão. Todo mundo que vai na praia come isca de peixe e come camarão. É, batatinha, arrozinho. Não tem como. E um suquinho e um guaranazinho colorante, né? Isso aqui é típico de praia. E quem é mais praia do que eu e a Manu Maia está agora? A gente tá muito comendo. Olha, nossa, o camarão. Tá bonito, né, gente? Eu vou experimentar camarão, que eu vou experimentar com a comida preferida. E eu vou comer esse cheiro de peixe, que é uma das minhas comidas favoritas. Entendi. Não, agora eu não quero mexer, não. Vou mexer com a gente. Tá bom? É bom? Deixa eu provar camarão, né? Não é uma coisa que eu sou muito camarão. Não vai comer todo meu camarão, não. É, comida da Milena, comida da Manu. É tipo isso, pessoal. E ainda tem um arrozinho aqui, ó, com batatinha. Meu camarão é melhor. Tá muito gostoso o camarão. É? Comem suas patas. Olha, quem é que come pato de camarão? Não, não. E o peixe. Ó, vamos separar os pratos. Esse aqui é meu prato e esse aqui é o peixe. É o peixe de maia. Então tá, então bora? Bora. Pessoal, anoiteceu, ficou de noite. Já estamos em outro lugar com outra roupa aqui, não tem nada a ver com a praia. Vamos gravar a música, gente. Vamos gravar a música. Mas tem chinelinho de praia. Tem chinelo. Chinelo de praia. Quem vai em São Paulo é só outro tempo. E nós estamos com mais uma comida de praia. Bebida de praia. Guarabita. Gente, eu já bebi isso aqui lá em Minas. Mas quanto tempo que eu não bebo isso moro em São Paulo? Eu não vejo isso. Eu não vejo. Em São Paulo não tem, tem? Eu acho que não. Eu nunca vi. Eu nunca vi também. Mano, eu nunca vi real, nem quase. Eu nunca vi. Tem muito em praia. Tem praia. E ela cuida de praia. Então chin-chin, mano, Mari. Chin-chin. Chin-chin pra nossa bebidinha da noite de praia. Isso aqui é muito gostoso, mano. Não é nada assado, né? É um Guarabita, é muito bom. Bora? Bora. Bora.